Peraí, peraí, não sai não, fica aí. A Fiat tem coisa boa pra você, é 1, 2, 3. 1, novo Palio e novo Uno com taxa zero. Isso mesmo, com taxa zero. 2, 60 meses pra pagar. 3, Siena EL completo com parcelas de 5, 4, 9. Na Fiat é 1, 2, 3, de carro zero já.